Fala, família, tudo bom? Riquinho, chega aí. Estou junto aqui com vocês. A gente está onde, velho? Fala aí. Estamos aqui na Royal Field de Campinas. A referência em Royal Field no Brasil. Gente, eu tenho o prazer aqui de apresentar a vocês o Ender. Mecânico-chefe, não é isso? Eu sou um consultor técnico. Mecânico-chefe também? Não, sou um consultor técnico. Consultor técnico. Esse aqui é o cara especial para mim. Fernando. Obrigado, velho. Cara, eu que tenho que agradecer. Não tenho nada que falar. Não fizemos mais do que a nossa obrigação. Não. Você fez além. Você fez além. E, cara, você está fazendo uma diferença na marca. A gente vai mostrar agora como é o processo, como é que a mágica funciona aqui e vocês fazendo a diferença aqui no Brasil. Nenhuma concessionária faz o que vocês fazem, que é o double check. A checagem dupla, é o detalhe. Isso é investimento. Até vocês, não vou dizer que perde dinheiro nisso, mas vocês ganham dinheiro. Investimento é investimento. Mas é um tempo adicional, ora homem. Sim. Parabéns. Sim. Obrigado. A gente é... Nossa obrigação. Nossa missão. Obrigado, Fernando. Além do mais, você é um cara político diplomático. Né, Rico? Esse é o que eu falei para o Chico. O Fernando é um diplomático. Falei ou falei? É o criador de pontes. É. Royal, aqui é ouro. Valeu, Fernando. Obrigado, cara. Antes da gente falar com o Ender, ele vai apresentar onde a mágica acontece. Que é aqui a oficina... É a principal oficina da Royal. Eu digo, é a melhor oficina da Royal Winfield no Brasil. Isso aí quem está falando sou eu mesmo. E você, que me acompanha no Brasil inteiro, você tem receio de comprar uma Royal? Você vai mudar de ideia agora. Principalmente pela questão do double check. É que a gente fala há muito tempo, né, Rico? A gente fala do double check, double check, checagem dupla, o primor na manutenção. E como é o procedimento quando você tira a moto da caixa, é isso que eu quero entender. Eu quero pegar do momento que a Royal Winfield Campinas tira a moto da caixa, ao momento que entrega para o cliente. Então vocês vão conhecer tudo isso agora. Ah, o Chicão, ele é marqueteiro? Passou para caramba, cara. Muito. Mas tudo que eu estou falando aqui é verdade. Porque eu vim de Salvador, eu vou voltar, vou fazer agora 2 mil quilômetros. E eu fiz questão de comprar a minha moto aqui. Porque foi a única Royal Winfield, a única concessionária que me tratou com os braços abertos. Bom, eu sou consultor técnico, responsável pela oficina aqui da Royal Winfield Campinas. É responsável pela peça, atendimento, aberto de serviço. Ajuda na parte de garantia também, que a gente tem uma pessoa para o processo de garantia. Mas toda instruída por mim também, que eu ajudo ela também. Então toda a parte de oficina é comigo. E de peça, revisão, manutenção, tudo comigo. E eu queria que você mostrasse, vamos dar um tour. Pessoal, lembrando que a gente está, qual o endereço daqui? A Vila Baruta Pura, 996. Campinas. Campinas. Mais ou menos 100 quilômetros de São Paulo? Mais ou menos 35 quilômetros. E aí, como é o processo? Quando você recebe a ordem de serviço, quando alguém compra a moto, como é o procedimento? É isso que eu queria que o pessoal entendesse. Como é o processo quando alguém compra uma Royal Winfield aqui? Qualquer uma. Sempre o vendedor vem com uma proposta para a gente. Só que essa moto vendeu, vai entregar daqui a três dias, vai me dar uma data e um horário. A partir daí, a gente coloca no cronograma junto com as revisões. Porque são os exotécnicos que fazem a revisão e que fazem a ativação da moto. Então a gente coloca junto com o cronograma, porque a ativação demora. Não é simplesmente colocar óleo e liberar. Não, tem aquele... Só explicar para quem é leigo o que é a ativação. O que é a ativação? Ativação, a moto vem... Ela vem sem... Por exemplo, a Himalaya. Ela vem sem para-brisa, guidão para baixo, dentro de uma caixa. Nós temos que colocar o guidão na posição, colocar uma para-brisa, colocar óleo, colocar a gasolina, fazer todo o check-up da motocicleta com torquímetro. Essa aqui é uma moto ativada ou não? Essa é uma moto ativada. Essa já está pronta? Essa já está pronta. Então assim... Às vezes fala assim, fazer reaperto na moto, não é só fazer um reaperto simples. Cada parafuso tem seu torque correto. Não adianta você tirar o sangue de um parafuso. Vocês usam um torquímetro. Tem um torquímetro para fazer a ativação, revisão em si também, faz o mesmo processo. Então, obviamente, não são todos os parafusos que têm um torque correto. Mas os principais, sim, pinça de freio, parafuso de motor, eixo de roda, mesa, caixa de direção. Tem todo um torque correto para fazer. Então tem que colocar óleo nela, faz sangria de freio. Então tem que fazer todo esse check-up realmente. Leva mais ou menos quanto tempo? Em média, tá? Não quer dizer que isso é um valor fixo. É, a Himalaya é em torno de umas duas horas. Duas horas até mais, às vezes. A moto vem numa caixa mesmo, literalmente. Uma armação. Uma armação de ferro. Tá. Então vem embalada ali com uma capa por cima, tira da caixa, a gente tem um galpão guardado as motos, desce para cá, chega aqui, a gente vai calibrar a gente de pneu, todo esse check-up de PDI, que a gente chama, coloca óleo, sangria de freio, muito importante isso aí, se tiver algum ar no sistema de freio, já retira, uma sangria de purga, pelo próprio computador da Royal que a gente tem, faz a sangria do freio. Você pode mostrar para a gente, é o Ender, né? O Ender. Você pode mostrar para a gente, o Ender, a estrutura, como é que é, os elevadores. Eu quero que o pessoal veja o básico mesmo, fique à vontade, basicão mesmo, como é que é a área de trabalho de vocês. Aqui, geralmente, a gente coloca as motos que descem lá de cima, do galpão, moto zero ou até manutenção. Fica nessa área, então já fica uma aorta de serviço, então tem umas pastinhas com a aorta de serviço na OS, com a OS, que a gente tem que abrir uma aorta de serviço também. Então tem um controle de quem fez a ativação. Hoje nós temos atualmente dois técnicos para fazer a ativação. Então, você tem que saber quem fez. Se tiver algum erro, se teve algum erro, tem que saber quem que fez. Então, a gente abre a área de serviço. Mas também tem o Henrique da baixa de óleo e tudo mais, né? Entendi. E aqui é onde a mágica acontece. Então, a gente passa a programação para os técnicos, né? Então, já fala, tem essa aqui, vai entregar tal dia, tal hora, já põe elevador. Um elogio que alguns inscritos me fizeram, que vocês têm uma estrutura, uma das melhores estruturas. Eu sei que é um padrão, eu sei que é um padrão. Todos os concessionários seguem o padrão. Mas muitos já me disseram que vocês têm uma estrutura diferenciada. Não sei como é que, talvez pela rampa, não sei o ambiente, eu não sei especificamente o que foi. Mas, independente de que você me responde, não, é padrão, todas são assim. Qual é o diferencial de vocês? Que é o que eu bato na tecla. Qual o diferencial da Royal Enfield de Campinas? Olha, a gente preza muito no atendimento. Isso é fato. Desde o Fernando me cobra, eu me cobro bastante disso. Atendimento é o principal. É aquela coisa. Você vender uma moto lá em cima, não é fácil vender. Realmente não é fácil. Mas, se a gente não fizer um bom atendimento aqui, lá em cima não vende. Eu vou dar um relato de um inscrito meu que está aqui, o Bruno. Bruno Ferrari. Está aqui em cima. Ele veio ontem, ele é de São Paulo. Ele comprou a Royal dele na concessionária lá de São Paulo. Que também tem um atendimento show. Ele também ficou bem satisfeito. E eu também fui bem atendido lá. Quando eu liguei para tentar comprar uma moto. Eu tentei comprar uma Himalaya já há alguns, acho que um ano atrás. E fui bem atendido pelo Everaldo, inclusive. E o Bruno, ele decidiu vir aqui porque eu já tinha falado para ele. Vai lá, cara. Porque você vai ver que eles vão dar uma atenção maior com o Double Check. Eu vou te colocar na berlinda. Não combinei nada. Não combinei nada contigo. Não combinei nada com ele, hein. Não, só chegou. Me conta um pouco da experiência sua. Você comprou a moto em São Paulo. Isso. E eu estava falando aqui de você. Falei, cara, o Bruno está lá em cima, eu vou chamar. Eu não combinei nada com você, velho. É verdade. E é o seguinte, vem cá. Conta para a gente aqui qual foi a sua experiência. Logo que eu cheguei, já me esperavam. Já sabiam que anotaram tudo o que eu precisava fazer. Tudo o que eu tinha falado que eu precisava fazer na moto. Além da revisão, né, dos 5 mil. E, cara, assim, você não fica entediado. Eu fiquei lá em cima. Foi isso que você me falou. Exato. Eu fiquei vendo as motos, a loja. Aí, passa um tempinho, vem um lanchinho, tudo mais. Falei, tá, está tudo certo. Está devendo um pouquinho mais que o normal. Mas tinha coisas para se fazer. A gente está falando na real. Isso. Não combinei nada. A gente está com o chefão aqui. É, não, ele me explicou. E aí, eu perguntei, ele falou comigo antes de receber a moto. E aí, eu falei, e aí, Bruninho, como é que está? E não foi direcionado. Eu fiz, cara, a moto, deixa eu até falar aqui no microfone. Ele fez, está demorando, mas eu acho que tem um motivo para isso. Então, eu estou aqui, eu estou de boa. Aí, eu fiz, está bom. Não foi isso que você falou? Foi, foi. Fala esse detalhe aí. Porque eu falei, e aí, Bruninho, como é que está? Aí, você está demorando, mas tem um motivo. Qual foi o motivo que você trouxe para cá? As coisas que eu pedi para eles fazerem, eu acho que foi, na verdade, foi um preciosismo mesmo. O filme analisar certinho as coisas para ver se está tudo certo, para ver se está tudo ajustado. Aí, eu vim aqui embaixo, ele teve a paciência de explicar tudo para mim ainda. Ele mesmo. É a sua primeira moto? É a minha primeira moto. Vocês entendem? Quando eu... O Bruno é o paciente zero para mim. Então, ele é o cara que eu mais fico pegando o feedback. Entendeu, Ender? Sim. Então, ele, para mim, é a referência. E não o cara que já é marmanjo, tem anos com moto. Ele é o paciente zero. E ele é o cliente oculto. Ele veio aqui, vocês não sabiam o que era a primeira moto dele. Ele veio aqui com um problema. Problema? Não, foi uma queda. É a queda ainda que você teve, né? Não foi o problema da moto em si. Foi um problema ocasionado por um tombo que você teve lá na viagem que você fez. Que, inclusive, a gente falou na live. Exato. Tem a live. Eu vou colocar até o card aí para ninguém pensar que é mentira nossa. E ele é o cliente oculto. Foi o cliente oculto e o paciente zero. Então, fala para a galera. Eu queria fazer esse adendo aqui para o pessoal entender que é a sua primeira moto. Então, tudo isso aqui é a primeira experiência dele, cara. Ele nunca teve moto. Você nunca teve essa relação de ir para uma oficina. Conta um pouquinho disso aí. Eu nem sabia que eles passavam no descarbonizante. Então, eles fizeram o rolê todo no motor para limpar por dentro. Eu pedi para trocar o óleo e o filtro também para deixar tudo certo. Perguntei como funcionavam as pré-cargas. Agora, eu entendi porque eu não sabia como funcionava. Do amortecedor. Do amortecedor traseiro. Você explicou isso também? Sim. E... Você tem tempo para isso? Pois é. A gente tenta, né? Cara, a gente tenta. É porque eu só vou mostrar as motos ali que eles têm, ó. Olha, ó. Ó, o tanto de moto. É muito franco, cara. Você ainda explica para o cliente. É verdade, assim. Não só eu. Até o Thiago, que é o nosso técnico. Ele que... Eu estou explicando junto para ele também. Então, não é uma coisa minha. É uma coisa... É uma equipe, né? É uma família. Então, todo mundo fala. Mecânico? Sim, sim, sim. Um bom tempo já. E aí, torquímetro? Eu adoro ouvir essa palavra. Torquímetro. É, tem que usar, né? Como é que é a sua relação com o torquímetro, cara? Porque, cara, eu amo torquímetro. Aqui vocês usam torquímetros. É, relação antiga, né? Eu estou vendo ali, ó. Isso aqui, cara. É de uma importância. E vocês usam também o manual. Ali tem o torque ou vocês usam... Não, não. Tem o manual online também, que é Royal. Que vocês usam para ver o torque correto, né? Isso. E tem os boletins técnicos também, que são passados para a gente. Com torque e necessidade de verificações na motocicleta. Daí a gente já está... Obrigado, Fih. Parabéns aí. Obrigado a vocês. Valeu. Obrigado. Tá, Brunhão. E aí, para... Fala aí. Só para complementar, explicaram, né? Que a caixa de direção... Eu expliquei que quando eu parava a moto, ela não virava mais, né? Que normalmente... Foi ocasionado aquele tom. Isso. É por causa do alinhamento. Talvez eles tivessem apertado demais. Eles soltaram, apertaram no torque certo. Voltou e a moto voltou ao normal. É o que eu falo. Torque e necessidade. A gente tem um... Na manutenção, a gente tem um checklist de revisão que a fábrica nos passa. Então, como eu falei... Os principais pontos da moto, a gente tem um checklist com torque. Então, como eu falei... Todos aqueles pontos que eu citei. De eixo de roda, pinça, mesa... Tem um torque correto nesse checklist. A gente acompanha ele. Técnico, tica todos os itens que ele checou na revisão. Fora os que não tem o torque, né? Tipo, o parafuso Phillips ali, que você não tem torque, mas tem que conferir. Mas os principais tem um checklist pra gente fazer. Oficina limpa. Não tem um pingo de graxa. E fechou... A gente fechou o dia. Tá assim. Todo mundo, quando termina... Fazer a limpeza. Cada um tem que limpar o seu... Tem que fazer a limpeza. Organizar, né? Guardar as ferramentas. Organizar, limpar. Deixar tudo em ordem. E aí, Bruninho? Eu perguntei pra você. Fala o teu feedback. E quando eu perguntei, lembra? Isso. O que eu perguntei pra você? E aí? Dá uma nota pro atendimento. Se foi bom. Zero a dez. Zero a dez. Falei, cara... É dez. Retenderam tudo que eu precisava. Eu pensava que você ia falar oito, juro. Eu falava... Eu sabia que vocês iam dar... Eles não sabiam, gente. Eles não sabiam quem era o Bruno. Eles não sabiam quem era o Bruno. Não. E eu não direcionei. Não fiz nada. Eu só falei pra ele. E não foi nem pegadinha. Não foi nada, não. Ele falou, eu vou levar a moto. Aí ele me mandou uma mensagem. Eu falei, pô, Bruninho. Tá. Nota de zero a dez. Eu pensava que você ia dar oito, cara. E ele é exigente. E aí você falou dez, cara. Eu disse, por que você deu dez? Olha, eu acho que assim... Não tive temor. Eu tive... Ele explicou tudo o que eu precisava saber. Eu não fiquei com dúvida. Sabe aquela coisa? Putz, será que ele fez isso? Será que ele fez isso? Não. Ele explicou tudo o que eu precisava explicar. Inclusive, depois eu perguntei. Ah, quanto tempo eu tenho que ir? Eu nem sabia, né? E aí? Manutenção da corrente. Lubrificar a corrente. Falar, tem que fazer assim, assim, assado. Assim, assim, assado. Eu falei, tá, amigo. Aí eu peguei um lubrificante, porque eu não sabia que tinha que lubrificar a corrente, sabe? Eu achei que tivesse que fazer na revisão. Na verdade, você tem que fazer a cada quilometragem, um tanto de quilometragem. Aí você explicou como que é, como você faz. Meu, é assim. Explicou o tintinho, ó. Coloca no cavalete, corta a primeira marcha, solta aí. Ele fica andando, você fica... É um tratamento pra um cara que tá com a primeira moto. Exato. Exato. Então, assim, me deixa super seguro. Ficou confiante. Fiquei confiante. Tranquilo. Obrigado, velho. Valeu, Bruninho. Obrigado, velho. Valeu. Obrigado, Bruninho. Wender, agora, pra gente fechar aqui o nosso papo, eu queria que você falasse desse double check, essa checagem dupla que vocês fazem, que faz até vocês... Claro que eu não vou falar que toda motocicleta vocês fazem isso, 100% das motocicletas. Eu que tô perguntando, e eu acho que você não vai me dizer isso. Mas eu acho que vocês têm um primor diferenciado. Assim como a concessionária de Portugal, lá em Leirio, do Fernando, ele entrega a moto já prevendo todas as situações que vocês já têm aí em registro. Eu sei que vocês fazem isso também, então explica um pouco pra quem tá aí, quer comprar uma moto de outro estado, quer comprar aqui, ou do estado de São Paulo, e que quer comprar aqui, quer ter a tranquilidade de receber sua moto em outro estado, e aí pensa, poxa, mas a moto pode dar algum problema. Vocês têm um diferencial que vocês já entregam a moto com uma checagem dupla. E pra quem tá aqui no estado de São Paulo, pode até fazer uma viagem de 100km, dá pra fazer no mesmo dia e voltar? Mesmo dia. A gente tem que fazer esse check-up. Assim, a gente sabe de alguns problemas que deram na moto, a gente tem que checar tudo isso. Com a direção, quando a gente fala, com a direção ter um torque correto, pra você apertar com a direção, ah, eu solto só a porca principal? Não, não é só a porca principal, tem que soltar a porca principal, soltar a da mesa lateral, solta o de baixo, depois você vem e aperta novamente. Então tem que fazer esse check-up em todas as motos. Ah, o cliente é de longe, não vão fazer? Não, tem que fazer em todas, porque não adianta, se você errou em uma, você não faz uma, e justo naquela vai dar um problema. Não, a gente tem que fazer um check-up. É imprecedível. Principalmente a moto sair, boa. Parabéns, viu? Parabéns, a diferença é feita aqui. Aqui que a mágica acontece. E vocês têm feito a diferença no Brasil todo, em todas as concessionárias, vocês são a primeira que fazem esse, que tem esse preciosismo, vamos falar isso, em entregar a moto pro cliente, sabendo que existe alguns problemas, algumas características, vamos falar assim, de folga, torqueamento, que motos que vibram tem essa característica. Parabéns, porque vocês estão fazendo a diferença no Brasil todo, em todas as concessionárias, e assim como eu tô aqui, comprando hoje uma moto, pegando a minha moto, eu vou viajar dois mil quilômetros, eu tô tranquilo. A Bruna, que é meu auxiliar aqui, que ela faz parte de garantia, às vezes ela chega dois quilômetros de uma vez, ela vai atender também, ela atende também, e eu falo, relata na hora de serviço o que o cliente mencionar. Se o cliente falar assim, tem um tique-tique no cabeçote, tem um tique-tique na mesa, coloca tique-tique. Essa é a diferença, cara. Porque a partir, senão ele errou assim, mas não foi isso que eu falei. A gente tem que ter esse cuidado. Obrigado, velho. Valeu. Wander. Obrigado. Parabéns, viu? Vocês estão fazendo a diferença. Só pra gente fechar aqui, me mostra aqui a minha malacabada linda. Gente, que moto linda. E ainda, ó, explica um pouco o que foi feito nela. Bom, aqui trocamos óleo no motor, filtro de óleo, ela tem a, o filtro de óleo vai aqui, ela tem mais uma peneirinha também, de retenção de sujeira, no bujão de óleo. Todo o reaperto, o check-up, a gente faz, o que eu falo pra você aqui, né, já desmontamos também, na ativação, na ativação que a gente já faz, desmontar, lubrificar. Tem maca que entrega sem lubrificar. Eu tenho moto que a maca não lubrifica. A Harley. A Harley não lubrifica. Se liga, Harley. Se liga, Harley. Utilizamos graxa, uma graxa especial pra aguentar realmente atrito, temperatura, que não vai ter atrito direito, né, que roda muito pouco. Mas é uma graxa que aguenta a temperatura, atrito, tem que ser uma graxa boa. Se for uma graxa de má qualidade, o serviço que a gente vai fazer não vai adiantar. Check-up de caixa de direção, todo o reaperto, mesmo com os suportes do carro, do Marcelo, né? A questão da junta, vocês fizeram alguma coisa? Não. Não há necessidade. Tá. É... Check-up do válvula, tá ok. Não tem nenhum... O painel teve alguma modificação? Não. Tá. Não, não, não temos nada. Tá. Só o check-up realmente... Ela tá original, então, originalzinha. O que a gente fez pra você é o que a gente faz pra todas as motos. Isso é importante falar. Não teve mudança mesmo. E algumas pessoas, eu até falei, se não mudar... E eu falei assim, por isso que esse papo aqui não tem nada marcado, nada combinado. Eu falei, muda o que você quiser mudar. E muitas pessoas falaram assim, eu quero a moto original. Vai com a moto original. Então, vamos com a moto original. E ele falou uma coisa legal, Wender, que eu tomo parado. Eu sinto isso. Então, a gente vai voltar 2 mil quilômetros. E o que é isso aqui que surgiu, apareceu na minha moto? Cara, é pra você andar 2 mil quilômetros com tranquilidade. Isso aqui apareceu na minha moto, cara? É, apareceu. Fica tranquilo. Importante... Ele falou que ia levar um monte de mochila nas costas, tal. Não dá, né, cara? Fernando, obrigado. Obrigado, de novo. Wender, parabéns aí, obrigado. Obrigado. Eu tô amparado, confiante e tranquilo. São 2 mil quilômetros aí, eu sei que eu vou me divertir. Só me fala uma coisa, não posso passar os 5 mil RPM. Mantendo os 5 mil ali, mais de 90, 100 km por hora agora. Se bem que você já passou dos 500, você consegue manter mais 100 km por hora agora. Posso subir um pouquinho na ultrapassagem? Pode. Cara, se tem um caminhão atrás, alguma coisa te pressionando, não fica bobeando. Pode, passa e vai. Tá bom. Sua segurança é em primeiro lugar. A gente colocou uma espuminha aqui na hora do farol. Ah, legal. A gente vai ter aquela vibração. Diminui a vibração. Vibração. Aqui dentro da hora do farol, a gente coloca uma espuminha. Auto-colante. Legal, legal. Evita a vibração. Exatamente. E mantém a originalidade. Não fica nada aparente. Legal. Legal. Gostei. É sempre pra você soltar. Claro, original. Solta a porca. Juntou, solta a outra. Tá. E aí levanta. É, é. Tira a minha ruptinha. Já saiu. Legal. Não tá combinado nem nada. O Fernando não tá sabendo também. Vou falar agora por conta própria. Eita, Fernando. Cuidado, velho. Cuidado. Vou te dar um filtro de óleo pra ela dar pra próxima revisão. Valeu, cara. O Fernando já nem sabia disso. Tô colocando. Vou precisar. Tô colocando por conta própria. Valeu, obrigado. Qual o óleo que ela usa? Na verdade, não tem um óleo específico. Eu vou utilizando... Não, eu digo 10W40... 1550. 1550. 1550. Semisintético. Só uma outra dúvida. Eu sei que tem muitos inscritos de outros estados. E eu vou trazer muita gente pra comprar a moto aqui. Um inscrito meu que quiser comprar uma moto aqui, que more no Amazonas, que more no Piauí, que more num estado que não tem Royal Winfield, ou que ele não queira comprar no Royal Winfield perto, ele quer comprar aqui porque ele é meu inscrito. Vocês dão um atendimento parecido com o meu ou igual? Vocês conseguem... O que eu digo assim, ele vai ter esse carinho que eu tô recebendo? Eu sei que é uma pergunta estúpida. É uma pergunta estúpida. Mas eu preciso, porque muita gente assiste, quer comprar a moto. Tem gente que tá esperando o meu feedback pra poder comprar a moto. Pessoas lá do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, e que querem comprar aqui. Vai ter esse atendimento? Vai ter esse atendimento. A gente já vem fazendo isso, Chico. Eu sei, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Vai ter, lógico. Eu pego como exemplo do Bruno. A atendimento que eu dei pra ele é um padrão pra todos. E eu nem sabia que você ia chamar ele pra conversar, mas a gente fez normal com todo cliente. Mas vocês fazem, entendeu? A gente recebe muita consulta por WhatsApp, por e-mail, por telefone, de gente que tem dúvida técnica, de gente que tá em outro estado. Isso aí é uma coisa normal já que a gente já faz. Mas eu precisava perguntar e vocês falarem. Que as pessoas elas querem vir isso. Vai ter, vai ter. Fechou. Pessoal, então é isso. Fechou? Valeu. Tchau. 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 Tchau.